Olá, pré-escola! Você está bem? Eu estou bem. Ok, pessoal! Hoje nós vamos finalizar a unidade family, ok? Então, hoje nós vamos finalizar essa unidade. Hoje a nossa aula vai ser bem interativa, vai ser bem bacana. Então, só que antes, vamos para o nosso... Hello, hello! Ok, pessoal! Vamos lá! 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 E aí E aí E aí Ok, buddy Ok Let's go Ok So, open your book At page Let's see 23 23 Open your book At page 23 I'm going to open mine here too, ok? Ok Ok, here Ok, very good So, guys Então, aqui nós temos os membros da família Aqui, one Sister Repeat after me Repete depois de mim Repeat after me Sister Sister Brother Brother Mom Mom Daddy 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 Grandma 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 And Grandpa Grandpa Very good, meus amores O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos Pegar Pegar Pick up Your Color Pencil Vocês vão pegar agora o lápis de cor Color Pencil E vamos colorir Cada bolinha Each circle Ok, guys? Very good First The first one First Nós vamos pintar A bolinha da sister Sister Circle Blue Vou pegar aqui o meu lápis Blue E vou pintar Junto com vocês Vamos lá, então Vou pegar aqui Muito bem Ok Ok Ah, ok Very good A teacher borrou Mas vocês, por favor Não borrem o de vocês Ok Aqui, ó Eu pintei a minha bolinha De blue Very good Agora, vamos descobrir a bolinha do brother Vamos lá Green A bolinha do brother is green Vamos lá, pegar o nosso lápis green Ok E Pintar a bolinha do brother Ok No circle Very good A bolinha da mom Mom Nós vamos pintar de Purple 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 Ok, guys Ok Very good A bolinha do daddy Nós vamos pintar de Red Red Ok, guys Pintar o seu red Pencil Ok And Color The circle Guys Ok 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 Good Good A bolinha da grandma Da vovó da grandma Nós vamos pintar de Pink Então, vamos pegar o meu lápis pink Vou pegar aqui o meu lápis pink E vou pintar A vovó A bolinha da vovó Ok Ok Guys Teacher, você está fazendo muito rápido o exercício Pause o vídeo E aí a gente volta E aí você pinta E volta no vídeo Você pode pausar o seu vídeo Ok Vamos agora para a última bolinha The last circle A cor É a É a Yellow Yellow, guys Pick up your yellow pencil And Color The circle Pegue o seu lápis amarelo E Pinte o círculo do avó Ok, guys I'm finished Ok, guys So Open your Other book Agora vamos abrir o outro book At page 22 Na página 22 22 Eu vou compartilhar a minha tela com vocês Ok Então na página 22 Nós temos a árvore da família Family tree Family tree Muito bem O que vocês vão fazer primeiro? Lá no final do livro vocês vão achar os sticks dessa lição Sim Vamos colar adesivos Eu sei que vocês adoram Então lá vocês vão achar a grandma, o grandpa, a mom, o daddy, o brother e a sister Ok? Então eu quero que vocês tirem os sticks e não cole ainda, só tira, cola aqui na mãozinha, cola na mesa Mas ainda não cola no livro, nós vamos colar juntos Muito bem Vamos ouvir agora Meu nome é Nick Sn e Stig Oi Meu nome é Nick Meu pai e a mamãe É Nigel e Kate É minha mãe e a mamãe É minha mãe e a mamãe E Paul e a Diana Minha mãe e a mamãe Minha mãe e a mamãe E minha mãe é David Minha irmã é Ruby E meu irmão é Tom Ok guys Então, olha só o que ele falou Hi, my name is Nick Ele é o Nick My name is Nick My grandpa and my and grandma are John and Kate Então, esse aqui é o John This is John And this is Kate Essa é a Kate Ok? Então nós vamos colar uma grandma aqui Ok? John and Kate Vamos agora Vou continuar That's my mom's mom and daddy Então, ele falou que o John e a Katie John and Katie São os pais da mãe dele Então aqui eu vou colocar a mom And Paul and Diana Paul and Diana My dad's mom and dad O Paul e a Diana São os pais do pai dele Então aqui nós vamos colocar o daddy Ele falou que também Ele deu uma informação que A mãe dele My mom is Jenny Então a mãe dele chama Jenny And my daddy is David E o papai dele chama David My sister is Ruby Então aqui eu vou colocar a sister Ou aqui tanto faz And my brother is Tom E ele tem um irmão chamado Tom Muito bem Agora que tá todo mundo aí bonitinho Nos seus lugares Todo mundo aí nos seus lugares Como deveria ser A árvore da família Do Nick Vamos ouvir de novo Pupil's book Page 22 Six Listen and stick Hi My name's Nick My grandpa and grandma Are Nigel and Kate That's my mom's mom and dad And Paul and Diana My dad's mom and dad My mom is Jenny And my dad is David My mom is Jenny Minha mãe é a Jenny E o meu pai é o David My sister is Ruby And my brother is Tom Minha irmã é a Ruby E o meu irmão é o Tom Muito bem, guys Agora eu vou compartilhar a outra tela Aí está a sua homework E fotinho pra teacher quando terminar Tá bom? Vou explicar agora o que é pra fazer Vocês vão desenhar Como essa garotinha fez A árvore da sua família Ok? Então, olha só Ela desenhou aqui A árvore da família dela Então vocês Vocês São este daqui Tá? Vocês são este daqui E aí aqui vai subindo Irmãos Irmãos Vou abrir aqui a minha tela Vocês são este daqui Tá? Vocês vão se desenhar Vão se colocar nesta posição Aí, olha só A árvore Irmãos Ah, mas eu não tenho irmão Teacher Tudo bem Vamos aqui A gente faz O papai Mamãe E aqui O vovô E a vovó Os pais da mamãe O vovô E a vovó Os pais do papai Ok, guys? Então Tira uma fotinho Pra teacher Faz bem caprichadinho Bonitinho Você pode até fazer Um sol O céu Não tem problema Tá? Mas o que eu quero É que você faça Essa atividade Ok? Muito obrigada Por assistir Essa aula E agora Vamos Para o nosso Bye, bye Bye, bye Goodbye But first, walk, walk, walk. Jump, jump, jump. Run, run, run. Stop. Hop, hop, hop. Swim, swim, swim. Dance, dance, dance. Stop. Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. Goodbye! Okay, guys. So, a gente se vê no nosso próximo vídeo, ok? Ou na nossa próxima aula remota. Bye, bye, meus amores. Bye, 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 bye. Tenha um ótimo feriado. Have a nice holiday. Bye, bye.